São muitos contos de produtos desesperados Vê-se os bombastos que parecem disparados Em toda roda, tudo vai até mim É dois, é dois, pago É dois, é dois, pago É três, tem, é dois, é dois Para mais a você Se帣 mas eleita O que foi a vida coisa O que foi a vida E as eu marcas, seja Alemã, Alemão Amém, Amém, Amém Amém, Amém